O treinador também é espanhol, fica fácil pra gente se comunicar, mas eu também comecei a melhorar o meu inglês pra conseguir principalmente se comunicar com os gregos. Mas, irmão, a energia do nosso time é muito boa. E eu creio que pra conquistar títulos, como eu conquistei no Flamengo, é assim. Tem que estar com a energia boa, jogadores pensando como família, um correndo pelo outro. E graças a Deus, tô vivendo um sonho nessa noite e agora é desfrutar. Aí vamos que... Preciso descansar também. É, Larê Filho, hein? Bom, a gente falou agora há pouco, né? Você é um jogador acostumado a títulos, né? O de hoje, título da Conference League com o Olympiacos, entra onde na sua galeria ali? Cara, pra mim... Eu não posso dizer aonde entra na galeria porque tenho muitos títulos importantes. Graças a Deus tenho duas Libertadores, ganhei Carioca, ganhei a Copa do Brasil, que pra mim é um dos melhores títulos por eu ter feito o último gol de pênalti. Mas, cara, é o primeiro título europeu meu. Eu sempre sonhei em jogar na Europa. Sempre falei isso pra toda a minha família, para os meus amigos, que era um sonho. E eu consegui conquistar um título aqui jogando a Conference League. Pra mim é surreal. Então tá entre os melhores títulos da minha vida. E espero que a carcaça aguente pra levantar mais alguns canecos aí. Pra gente fechar, mostra a medalha. Medalha tá aqui, ó. Campeão da Conference. Graças a Deus. Deus é bom demais. Vamos que vamos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.